O vereador Marcel Alexandre do PMDB afirmou que é contra a união homoafetiva na manhã desta terça, 10 de maio, na Câmara Municipal de Manaus. O vereador afirmou que a sociedade precisa tomar cuidado com o que ele chamou de ditadura gay. Eu acredito que precisa ser mais discutida com a sociedade, porque eu percebo como líder político e líder cristão que há um sentimento contrário da maioria dos brasileiros. Então nós precisamos tomar cuidado com essas manobras, essa questão de intervenção de uma ditadura gay na nossa sociedade não pode acontecer assim. Nós precisamos preservar a família natural. O vereador Homero de Miranda Leão, do PHS, declarou que a Câmara precisa discutir assuntos de interesses menores. Uma Câmara Municipal tem o objetivo de discutir coisas práticas, as grandes teses que vão para os deputados, para o Senado Federal. As pequenas coisas, principalmente para as Câmara Municipais, que vem o dia a dia da cidade, o dia a dia das pessoas que moram nessa cidade, não os grandes tempos. Então eu acho que nós não podemos perder mais tempo aqui na casa, até para justificar o que nos é pago pela população. A união homoafetiva foi aprovada por unanimidade no último dia 5 de maio pelo Supremo Tribunal Federal.